Quero convidá-los a adquirir o curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, gente, importantíssimo, o povo faz alegoria desses textos o tempo todo para fugir da realidade dessas denúncias também, e ao mesmo tempo de cenas de sexo explícito que estão aqui nesse curso e nesse texto, né? Nós vamos estudar versículo a versículo dos textos de Cântico dos Cânticos e conhecer, inclusive, as mitologias da deusa Inanna, que influenciaram muito do que está nesse texto. Então, adquira já o curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, para entender essas nuanças. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto